Uma minhoquinha faz ginastiquinha Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha Três minhoquinhas fazem ginastiquinha Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhocão faz ginastiquão Um minhocão faz ginastiquão Uma minhoquinha faz ginastiquinha Duas minhoquinhas faz ginastiquinha Dez minhoquinhas faz ginástica Quatro minhoquinhas faz ginástica Um minhocão faz ginástica Um minhocão faz ginástica Um minhoquinha faz ginástica Duas minhoquinhas faz ginástica Três minhoquinhas faz ginástica Quatro minhoquinhas faz ginástica Bananinha com mamã Bananinha com mamã É a minha refeição Bananinha com mamã Bananinha com mamã Bananinha com mamã É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com mamã Bananinha com mamã Bananinha com mamã Bananinha com mamã É a minha refeição Bananinha com mamã 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 É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, parabarap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, parabarap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, parabarap E iogurte e aveia Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu A janelinha fecha A janelinha fecha Se o sol está aparecendo Fechou, abriu 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 Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Eu vi um saco na beira do lado De camisa verde, sentindo frio Não era saco, nem perereca Era uma criança, só de cueca Eu vi um saco na beira do lado De camisa verde, sentindo frio Não era saco, nem perereca Era uma criança, só de cueca Eu vi um saco na beira do lado De camisa verde, sentindo frio Não era saco, nem perereca Era uma criança, só de cueca Eu vi um saco na beira do lado Coletinha, perna, cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Curtir, curtir, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu inô Curtir, curtir, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletinha, perna, cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Curtir, curtir, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletinha tá no fogão Fazendo macarrão para o seu inô Curtir, curtir, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Curtir, curtir, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Tchau, tchau.